Quero que vocês me digam, essa é mais uma pra você dar uma de médio, de adivinha, e vocês vão me dizer qual é a patologia ou qual é a história desse paciente. O que esse paciente fez da vida pra parar no nosso consultório com esses achados na radiografia? Esse achado é extremamente típico, tá? É muito característico, é pra você bater o olho e você saber o que esse paciente tem, ok? João, não tô conseguindo ver, não tô com dificuldade, olha, é o seguinte, se você ainda tem dificuldade com o raio-x de tórax e, sinceramente, esse achado, essa patologia é bem básica, o que tem nesse raio-x é básico, você tem que saber, não é algo de outro mundo, é básico. Talvez você não tenha visto antes, ou sei lá, mas é básico. Independente, se você quer aprender raio-x de tórax, tem uma oportunidade muito boa que a gente vai fazer agora em setembro. No dia 13 ao dia 16 vai começar um evento chamado Intensivo de Radiografia de Tórax. E pode ser que você esteja assistindo isso aqui muito depois do dia do evento, paciência, já passou, a gente não faz muito isso, é uma vez ou outra no ano. Mas pra vocês que estão assistindo antes do dia 13 de setembro, esse evento vão ser 4 dias de aula comigo só de raio-x de tórax. Vão ser aulas longas. É um curso online de raio-x de tórax. Sério, online e de graça. Vai ser aqui no canal, só que vai ser às 20 horas, tá? Então, 13 começa, 20 horas e vai até o dia 16. Não perde por nada, ok? E aí? Bom, é isso aí, ó. O Alexandre matou a charada. A gente tá diante de um paciente com asbestose. João, por que esse paciente tem asbestose? Porque a gente tá vindo na radiografia dele placas pleurais. João, como é que eu reconheço placa pleural no raio-x? Vamos lá. A placa pleural, ela pode ou não ser calcificada, tá, gente? Não é toda placa pleural que é calcificada. Porém, quando ela é calcificada, a gente consegue enxergar ela na radiografia. E geralmente a placa pleural, ela tem um tipo de calcificação muito característico. É uma calcificação meio serpinginosa que delimita uma espécie de placa, tá? Então, ó. Tá vendo? É uma opacidade esquisitinha aqui. E a periferia é mais densa. O homem tá. Ó, tem uma opacidade esquisita, mas muito difícil de ver. Só que a periferia, ela é mais densa, tá vendo? Então, tá aqui. Só que a periferia é mais densa. Aqui, ó. Periferia é densa. Aqui, ó. Periferia é densa. Tem um negocinho aqui, mas a periferia é mais densa. E, ó. Muitas vezes, ver nessa região aqui do diafragma é fácil, porque é o local mais comum de ter placa pleural. Então, se você tá pensando em asbestose, olhar essa região do diafragma é muito importante, porque essa região do diafragma é extremamente comum de ter placa pleural. Olha aqui. Percebendo? Ó. Aqui de novo. Ó. Ó. Tá? E asbestose, gente, é simplesmente uma das pneumoconioses mais importantes de você conhecer, porque ela é muito relativamente frequente, mas em termos de ser cobrada em prova, é muito, muito provável, tá? Então, ó. Esse é o tipo de achado que você tem que saber, porque você não precisa raciocinar muito. Viu isso aqui? Placa pleural. Placa pleural, pensa em asbestose. Eu vou até desenhar aqui, pra caso você ainda não esteja conseguindo ver, o contorno dessas placas pleurais, tá? Ó, pra quem ainda tá com dificuldade, periferia mais densa. Aí pra vocês. Aqui tem uma. Aqui, ó. Aqui. Então, quanto mais a gente procurar aí, mais a gente vai achar a placa. Aqui tem outra. Ok? Tem aqui também, aqui também, aqui também. Enfim, quanto mais eu olhar, mais eu vou marcar. Então, esse aspecto clássico das placas pleurais, envio placa pleural, a minha principal suspeita é asbestose. João, o que mais que pode dar um aspecto desse estranho de placa pleural? A gente tem que tomar muito cuidado com o mesotelioma. Por quê? Porque o mesotelioma, ele é muito mais frequente em pacientes com asbestose. Pacientes que se expuseram a asbesto, ele tem o risco muito aumentado de ter mesotelioma, que é uma neoplasia maligna do mesotélio, né? Trocando em miúdos, a neoplasia maligna da pleura, tá? Então, o mesotelioma, quando é que eu desconfio dele? Quando eu tenho um espessamento e um enclausuramento do pulmão. Então, digamos que se a gente estivesse com essa pleura toda espessada, com o pulmãozinho clausurado aqui no meio, e, na maioria das vezes, além da pleura estar espessada, pulmão enclausurado, esse pulmão estaria reduzido de volume, a gente tem que pensar em mesotelioma. Uma outra coisa, uma outra característica é que, tipicamente, tipicamente, as placas benignas, placas pleurais benignas, elas tendem a poupar a pleura mediastinal. Então, elas, tipicamente, não ocorrem pegando a pleura mediastinal. Essa pleura, imediatamente, aqui, não é afetada, tá? Então, se você tem o espessamento da pleura mediastinal, é algo para te fazer pensar em malignidade. Também. Beleza? Beleza?